e aí galera quem fala aqui é Diogo Brandão estou aqui hoje para apresentar a nossa calculadora de energias e cartas a nossa battle counter desenvolvida principalmente por jogadores iniciantes que acabaram de assumir ou seu próprio time ou ter alugado um time tem dificuldade do PVP versus pessoas que já estão há mais tempo e acabam não conseguindo realizar sua quest em função de perder e ficar desanimada enfim, então imaginamos uma calculadora que dê esse suporte para essas pessoas iniciantes e fomos verificar no mercado o que já existia e eram calculadoras existe uma outra aí, mas é, clica para cima, clica para baixo é muito complicado, são muitas operações ao mesmo tempo e você acaba se perdendo na própria calculadora então nós gastamos um tempo, gastamos energia e encontramos um layout que entendemos ser o mais optimizado para operacionalizar essa contagem de energia de cartas então juntamente com a empresa Vipworks nós desenvolvemos e fizemos a versão para Android, a versão para desktop e entendemos que eu mesmo comecei a usar nos testes e falei cara, essa ferramenta é muito boa, eu vou usar nas torneios eu falei, pô, mas calma aí, isso é errado imagina a galera usando no torneio e aí o eSports fica esvaziado então nós adiamos o lançamento do Battle Counter para desenvolver um sistema de segurança para que enquanto estiver nos torneios acontecendo a gente bloqueia o acesso no mundo inteiro e deixamos a capa do torneio com o botão para olhar o torneio, para você verificar para você ir lá e assistir o torneio então foi até um sistema de proteção para que o eSports seja protegido então imagina, é todo mundo com uma calculadora de energia durante o torneio a gente achou errado então desenvolvemos essa segurança principalmente também para o sul-americano a gente está desenvolvendo o sul-americano já definimos as regras também e aí imaginei, imagina a galera lá jogando um contra o outro com o nosso Battle Counter não faz sentido então adiamos o lançamento desenvolvemos um sistema de proteção para que as pessoas não usem durante nenhum torneio você que está aí desenvolvendo um torneio não queira que ninguém use o Battle Counter no seu torneio nos contactos a gente faz a gente liga, a gente desliga a Battle Counter e deixa a sua capa do seu torneio durante o torneio a pessoa vai tentar abrir, não vai conseguir tem lá, o torneio acontecendo ela clica e ainda vê o seu torneio é uma forma também de propaganda então vamos lá vamos falar agora sobre a calculadora em si a nossa dificuldade da calculadora foi entender algumas situações específicas que é a Leaf Bug que ela gera energia com mana zero a Sears que ela rouba energia mas gasta uma energia o Carrot que você quebra o escudo e você gera uma energia e a Nimo que a Nimo é igual a Leaf Bug ela gera energia com custo zero então nós desenvolvemos botões específicos para essas cartas entre outras também que a gente vai mostrando com o tempo agora vou mostrar exatamente o funcionamento da Battle Counter deixa eu vir para a nossa outra tela já está aqui aberto o nosso Battle Counter então não está aqui o nosso desenvolvimento foi esse nós entendemos que a maioria das ações elas são feitas com 3 a 4 cartas então de vez você clicar 3 vezes para a energia 3 vezes para a carta você clica só uma vez aqui e uma vez aqui acabou então com 2 cliques você conseguiu manipular tanto carta quanto energia temos aqui algo que não conseguimos resolver que foi o seguinte chega um momento que quando algum dos Axis morrem a gente perde o controle das cartas porque a gente não sabe quantas cartas tinha aquele Axis então até o primeiro morrer a gente sabe que não tem como dá para contar mas depois que morreu a gente perde a contabilidade não tem como contar na verdade então vamos agora então no caso o Leaf Bug por exemplo o Leaf Bug ele gerou uma energia e gastou uma carta só clicar aqui o Leaf Bug o Sirius é complicado o entendimento do Sirius não é tudo complicado é o seguinte você gastou uma energia gastou uma carta e repôs essa energia então é como se você não tivesse usado essa energia então você só clica em menos uma carta acabou porque a energia vai ficar parada lá o Sirius é como se você quebrasse a energia do cara de graça então você quebra a energia do cara e repõe essa energia e gasta então você só gastou uma carta a energia ficou parada você pegou essa energia e jogou para a próxima rodada então você não gastou nenhuma energia só gastou uma carta então o Sirius quando aplicado você só clica em uma carta menos uma carta no caso e a energia fica guardada para a próxima rodada no caso se ele tentou tentou quebrar roubar sua energia e não conseguiu aí você gasta uma energia e uma carta você vem em menos um e menos um então vamos agora ver a aplicabilidade disso depois vamos ver o replay para vocês verem o que foi a contabilidade foi correta vamos lá vamos com a arena estou com o meu time aqui o Poison que foi nerfado é uma pena mas vamos lá vamos jogar aqui com ele eu não vou ficar comentando o jogo vamos jogar ele tem um Rise aqui que ele rouba energia ele no caso ele é igual a um Sirius só que ele bate 80 né ele é um Sirius que bate 80 ele tem o Heal vamos ver esse bug aqui ele tem o Nimo então a gente vai ver o Nimo sendo aplicado e nós temos aqui enfim vamos lá eu tenho Poison não tenho nada de mais vou esquipar então está aqui ó Round 1 eu comecei com 3 energias eu comecei com 3 energias cadê? aqui ó comecei com 3 energias e 6 cartas tá? então eu vou esquipar e vou ver o que ele fez ele jogou 2 cartas mana 0 tá? então ele vai jogar menos menos 2 cartas só isso e jogou por que eu sei que é de mana 0? porque está aqui ó ah não desculpa a Play Fear é mana 1 então vou botar mais cartas desculpa então ele jogou 2 energias e foi de round beleza ele está então agora com 3 energias e 7 cartas tá? então vamos lá ele está com 3 energias e 7 cartas eu vou jogar um Poison e um Escudo meu Backdoor ainda não fez que é um Backdoor forte eu poderia catucar aqui o Rapture dele mas ele deve pensar em colocar um Escudo vamos lá ele tem 3 energias jogou 2 aqui ó menos 1 menos 1 e vamos ver o que ele fez e jogou outra aqui menos 1 usou as 4 beleza vou passar de round round 3 ele vai estar com 2 energias 2 energias e 7 cartas 2 energias eu vou jogar Poison e Pumpkin ele não tem Backdoor e eu meu Backdoor não saiu eu posso catucar ele aqui ele jogou vamos catucar ele aqui ele tem 2 energias ele jogou só uma jogou só o Escudo ah jogou só o se recuperar eu podia ter jogado 130 aqui ó mas eu estou guardando para o Bug que bate mais em Bug então ele foi para o round 4 com 3 energias ah ele vai usar as 3 energias eu vou fazer meu Backdoor vou fazer meu Backdoorzinha aqui no Bug que bate muito o que ele vai fazer ele esquipou então beleza ele guardou está com 5 energias está vendo que as cartas ele está com 10 12 ele já vai ficar errado agora porque ele vai perder vai perder carro agora e aí ele está com 5 energias ele tem carta que bate muito tem essa carta que bate muito aqui ele rouba energia ele rouba depois de mim o que eu faço cara ele tem só 2 energias ele pode me roubar me roubar eu roubo de volta mas ele me mata será que ele me mata ele não tem carta que bate muito não vamos ver se ele me rouba ele me rouba e eu retorno olha ele gastou 2 e não roubou nenhuma então ele gastou 2 e não roubou nenhuma eu roubei uma ó menos uma energia para ele e roubei outra menos uma energia para ele aí o que aconteceu o cara morreu eu não sei se agora eu me confundi se ele jogou com o bug em tese ele tem 3 energias porque eu roubei 2 ele deve ter jogado ah ele deve ter jogado Nimo Nimo ele deve ter jogado Nimo Nimo ele não gastou energia jogou Nimo Nimo então ele está com 3 energias porque eu roubei 2 ele se ferrou o que eu vou fazer aqui agora ele tem ele jogou Rise é eu cara talvez eu skip aqui vou esperar rodar vou esperar rodar aqui ele jogou olha ele roubou uma ó roubou uma roubou uma e gastou uma energia deixa eu dizer ele não matou cara deixa eu tirar uma essa aqui então ele foi para o round 7 com 5 energias ele roubou uma cara então aqui eu eu acho que eu mato ele aqui com esse e vou deixar que eu compro para cá ele tem esse aqui ele rouba? não é eu vou fazer esse aqui ele defendeu será que eu não mato 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 sim pelo menos de Deus matei aí agora eu não eu não vi quantas cartas ele jogou entendeu eu acho que tinha jogado algumas cartas aí quando ele joga as cartas já coloca o número de cartas que ele gastou aí agora eu me perdi porque está menos uma mas ele gastou umas duas cartas na outra vou botar aqui duas e foi para o round 8 ele está com 4 cartas em tese eu vou jogar aqui ó full proteção full proteção ele esquipou safado esquipou está com 6 energias ele está com muita energia eu vou deixar ele gastar aqui nele e vou fazer meu combo de runin para tentar matar ele é que eu bato ele antes mas não vale a pena não ele vai vir com 4 energias 4 energias e vai para o round 10 com 4 energias ele gera muito energia o meu erro aqui foi quando ele jogou com o outro com o outro lá e eu matei eu não joguei o número de cartas que tinha antes então vamos lá vou fazer meu combo aqui meu combo é esse vamos ver se ele olha lá 4 cartas contabilidade certinha 4 cartas vamos ver se ele sobrevive eu acho que ele vai morrer no poise vai morrer no poise morrer no poise beleza então tá bom ele gastou as 4 energias então vamos agora para o replay porque eu acho eu acho que eu vi ele botando 2 cartas lá com o tanque dele então eu não estou no rank muito avançado eu não tenho jogado muito mas vamos lá vamos para o replay o importante agora é a gente ver o replay ele terminou com 0 de energias replay vamos lá é o meu chapéuzinho caricato aqui play vamos reler aqui para a gente ver que a vital counter contou certinho a gente conseguiu enxergar o que aconteceu ele jogou lá 2 energias eu achava que eu confundi com o balloon aí jogou 2 energias ficou com aí beleza ficou com 2 aí foi foi com 4 para a próxima aí calma aí é foi com 3 para a próxima desculpa foi com 3 para a próxima gastou 2 ficou com 1 foi com 3 para a próxima beleza aí eu fiz a defesa com o poison ok aí está com 0 aí vai ficar com 2 na próxima vai ficar com 2 aí ele jogou ele jogou só uma jogou só uma vai ficar com 3 até aí está tudo certinho fácil porque não teve serious não teve nemo não teve troca de energia eu só me confundi no início a confusão que eu tive foi quando ele morreu é saber quantas cartas ele tinha jogado aí eu já coloco aqui primeiro eu coloco as cartas aí aqui ó eu matei o cara aí tu vai ver que ele jogou nemo nemo porque ele jogou duas cartas ó vamos ver o que ele fez porque ele jogou duas cartas aí é complicado por quê? porque quando ele morre e está com carta você não sabe exatamente quantas cartas se era carta custo 0 ou carta custo de energia mas enfim paciência a gente tenta encontrar o máximo de possibilidade possível para a gente contabilizar então olha lá jogou nemo nemo porque era jogada meio que óbvia ele não ia gastar energia algo que em duas ações que eu jogo antes ele ia gastar mas vai que eu esquipo vai que eu esquipo ele ia conseguir ele nem ia conseguir porque ele jogava antes jogou nemo nemo por jogar para me confundir sei lá aí beleza o que ele fez ele tentou ele jogou um escudo e roubar escudo não conseguiu roubar e eu roubei duas e aí certinho ele ficou com uma eu entendi que ele foi nemo nemo é uma leitura um pouco avançada mas dá para entender se você olhar lá no cara e ver o que tu faria e aí ele foi lá aí ele foi com duas aí aí ele conseguiu me roubar aí eu coloquei lá mais uma energia e aí ele foi com quatro show isso aí a gente conseguiu ler ele roubou eu coloquei aqui ó ele roubou uma energia gastando uma carta é no caso ele jogou rice né ele roubou uma energia no caso é só mais energia não é só mais menos uma carta vamos ver aqui como é que ficou isso aqui aí ele estava com três ele jogou quantas calma aí aí eu matei ele hum é nessa rodada que eu tinha que ver cara ele jogou três isso aí ele jogou três aí eu matei ele antes de usar as duas eu já tinha aí eu fui lá e tirei duas energias beleza ok aí ele foi isso aí com quatro contra quatro é quatro de energia aí ele esquipou aí ficou com seis certinho certinho seis então contamos certinho mas você vê que ainda existe algumas variações que assim é quando o o cara joga você não sabe que ele jogou e ele tem uma carta mana zero aí cara é complicado você ainda não viu a carta dele você matou ele antes de ver aí tu você tem que mais ou menos saber o que ele faria sabe se ele gastou carta mana zero não e aí você coloca na calculadora a calculadora ela vai te dar um aproximado muito forte ainda mais quando você vai usando você vai conseguindo ter um entendimento e aí cara isso vai te dar um rendimento vai melhorar seu rendimento na pvp e principalmente para os iniciantes que cara eles ficam meio perdidos saber quantas energias o cara tem você cara você antecipa mais ou menos se você vai botar escudo não vai o cara tem sete energias ele vai matar o meu tanque e vai vindo de trás sabe então você consegue ter uma ideia então você faz certinho olha jogou quatro e foi com quatro para o próximo e vai terminar com zero de energia certinho então assim apesar de eu ter eu mesmo me confundido também é uma coisa nova para mim eu já testei para caramba mas é aí olha o que aconteceu é porque já tinha jogado ele foi com quatro de energia então ele morreu ele morreu com zero tá vendo ele morreu com zero de energia certinho porque eu bati bastante nele o Ronin então ficou certinho zero por que as cartas ficaram erradas porque quando tu morre você sei lá morreu tinha quatro cartas essas quatro cartas somem sabe então não tem como prever quantas cartas vão estar no cara sabe então show ele morreu com zero de energia e dez cartas no caso nem dez cartas porque dez é o máximo que pode ter na mão ali então é é isso a contagem ficou certa é o Rice como eu te falei o Rice você só tira uma carta sabe porque não precisa botar mais uma energia porque no caso você usou uma energia e gastou uma energia quer dizer você usou uma energia e repôs essa energia então como se você não tivesse usado essa energia então você só tira uma carta então essa é a questão sabe é e é isso eu acho que fica aqui é esse primeiro vídeo explicador explicatório aqui essa primeira demonstração espero que seja esclarecedora é fico à disposição vou colocar meu discórdia vou colocar o nosso discórdia oficial aqui embaixo se você quiser fazer seu vídeo quiser alguma alguma coisa a mais alguma logo alguma coisa fique à vontade Tiogo Brandão falando aqui um forte abraço e quando novidades vem aí o torneio sul-americano tá vindo aí com umas novidades inéditas inéditas de batalha a gente não sabe se espera a batalha 2.0 enfim a gente tá confuso ainda mas as nossas as nossas regras já foram definidas e elas vão mudar o paradigma de torneios então fique com Deus um grande abraço Diogo Brandão da zona sul-americana forte abraço e a gente se vê por aí valeu e a gente se vê por aí e a gente se vê por aí e a gente se vê por aí e aí e aí e aí